Que é andar no céu Eu conheço um caminho, eu vou te deixar tão alto A voa igual passagem na montana Sei que gosta dessa grana, sai dia de semana Eu me sinto frio, mas só pra ela que é que nepa Fiz a ruim, o vento leva Lembro que valor não dava Black Boys combina com a Calvin Klein Até gosto de você, mas sei que hoje não dá mais Foi ao alto, você sempre me deu bloco Tinha um bloco na conta e agora você me olha Black Boys, Black Sox, I'm in James' Wall Eu me sinto bem mais forte Foi ao alto, você sempre me deu bloco Tinha um bloco na conta e agora você me olha Black Boys, Black Sox, I'm in James' Wall Eu me sinto bem mais forte Eu me sinto bem mais forte Eu me sinto bem mais forte Eu aprendi a voar, nem sei como parar Nessa vida é muito louca Eu me sinto bem mais forte Muita grana pra gastar, com meus money em Roma Dá um push desse Ice, passa a coma Depois que a brisa bater, você vai parar na minha cama Sinto o paniquete, ela sobe e desce Muito, muito sex, muito, muito sex Andar de bens, pra sair da bad When the rain, eu tô flex Eu amo, você sempre me deu bloco Um dia eu bloco na conta e agora você me olha Taxi, flexi, flexi Eu me sei que vai mais forte E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.